3, 2, 3, 1, GO! Começou já no Buster, querendo usar uma oportunidade, e já deu 24%. Por que esse golpe é assim? Em defesa do Inc. RR, eu fui jogando com o Buster. Shield, mas não fez nada. Tentou a Smash ali, mas no meu dedo... Era o CW. Era. Foi o CW próximo. Tentou fazer um Revenge no Reaper ali, não conseguiu. O Discord tem usado bastante esse aplicativo aí, com bastante efetividade. Ficou, porque dá um Cerf, ele conseguiu. Partiu metendo a vantagem e matou! Matou! Ele tava leve, com o Speed, não tinha o que fazer ali. Só foi. Dá um Throw pra Shield. E aí... Eu sou todo desse vídeo do Rap, pelo Punch, com o Revenge. Tomou o Serzinho com o Revenge. Não tem um Daninho. Mantendo a vantagem ali, o Discord vai conseguir voltar. Ah, não! O Jogo matou o Charleston. Ban e o Eyelash! Ban e o Shook contra o Fulton. O Merzinho, o Verginho... Tentou um holo outro, não deu... ...panish o Japh... ...matou. Mas vai matar pro... ...muito do Bings jogado por parte do jogo. E... ...e o Chilm em Portal. Conseguiu um... ...neu de Guardinho pelo tempo. Dão Danilo. Tá com uma boa vantagem. O Charleston precisa farmar muito dano muito rápido. O tempo do Brake ali. Bom Chilm, mas acabou sendo punido. Olha lá, será que vai sair conversões? Uou! Quase matou! Se fosse pra Quasmo o quê? Usou um OPB pra voltar ali pro fase. Olha, é perigoso essa... ...encontro do Fulton. O louco, ele vai matar? Será? Foi baixo demais, o gato volta? Será? Volta, né? Só mostrando bastante iluminância nessa partida, apesar do SD... ...bem... ...cosqueira ali. A oportunidade dele... Jogou o gato lá do outro lado, pegou os vestinhos. Vai tentar matar com o Fer. Será que vai vir? Ele abriu o... Ai, ai, ai. Vai tomar o punish. O louco! Não pegou o grab ali. Isso é... Tentou o up smash ali, o hard read. Deu continuo. Bom funnerzinho. Tomou o romer. Deu... Que bom não smash. Não vai matar. Gato pesado, velho. Caramba. Ah, agora já é. Deu um DBZ ali. 1x0 para... 1x0 para... Tentou. Imagino que... Vamos ralar um... ...counterpeak aí de uma fase mais... ...triplete, talvez? Uma fase menos claustrofóbica. A TAMENCITY tem as plataforminhas e tal... Mas elas somem e... O pior de todo da TAMCITY é que... As Blast Zordens são muito pertas da fase. Então... Se o... 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 Se ele tiver com o smash, ele vai morrer pra... Pra... 30, 20, tipo... Um... 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 Uma coisa assim. 3... 2... 1... 3... A... A... Factory't는 a Fadia... É... Ex Essa fase é bem favorável néirinha, eu acho que de uma maneira geral Como eu olhe esse ponto, isso... Pode acontecer! Isso é... Isso foi bem suceder... Mas não deu muito percentagem para o... Pro... Concordelon... Não... Mas a questão é que... Você não precisa dar muita percentagem. Você só precisa matar, né? Morreu? Cercava com Buster... A 120 de dano, não tinha nem como. Chegou o backflash nas costas e foi uma explodida de leves ali. Chegou o Nair Brow ali e quase matou o Discord. Pessoal na Redguard não. É boa coisa por parte do socorro de não ter usado o counter. Não puniu o counter. Vamos ver por quanto tempo vai durar essa vantagem do Incineroar. O chute precisa finalizar esse stock antes do Incineroar farme damage e Max Rage Incineroar é o capeta. Bom punting por parte do socorro. A situação poderia estar mais valorável para ele, mas não existe nada que não pode ser feito. Os cavalos tendem a ser fechado que é super forte. Se for a fita, não tem um elite para levar a classe com segurança. Consegue retomar um nil. Ah! Tentou, pegou o Leaf, mas aí o Full Punish... Eu acho que o... o Stuclovo não tem o Full Punish. Ele tentou fazer com uma coisa que não ia pensar. Eu sou bem perigosa, né? Não, botou de volta ao Gato, que não está fácil. São mesmos guilds da um graminha ali. É, tá igual. Tá igual, né? 21 de dano na F2 ali. Tudo igual ao Invento... O Charlton vai conseguir tirar as coisas, mas não... Acabou. Não, é... É, o Gato é forte. O Gato é forte. O Gato é forte. E a outra mão, o Smash vai dar o Pierre. Teve bastante paciência no Shield. Quase morreu pro Backstab de frente. Bom... Bom Pierre. Não! É... 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 Mas conseguiu por mim certamente o paciente ali. Oh oh. Acertou um grab. Assim que entra a farofagem e morreu. Uuuuh. Um a um res... Agora... Dishordi tem o seu thunderpick, mas... Chocobo conseguindo se adaptar bem. Eu acho que aquele SD acabou pesando pra ele no primeiro jogo. Mas agora que não aconteceram... SDs? Aconteceram, né? Esse last moment aí foi... Eu acho que o Discord quis spikear ele. Não, ele conseguiu. Mas... Ele spikeou na fase. Ele morreu mais rápido. É porque o... O... O Discord se acelerou pro pulo, né? Começa então aí. Game 3. 3... 2... 1... Go! O Discord começou... Na ofensiva, mas tomou um parry pequenininho. Bom... Um left attack ali. Eu não vou deixar o parry. Um Wester parry. 2 up air. 38 de dano. Ele dá pro butter também, né? Colocou o speed ali. Bom parry. Mas não saiu muitas conversões do nerf. Tomou um left attack ali. Nossa, cara. Começou tomar um... Alto dano. Fez umas coisas ali, mas ele explodiu pegando fogo. O Faze morreu. Mas retomou o neutro. Deu um grabinho. Farmou um dano. Tudo igual. É porque ele... Não quer? Tô louco. O Skoba mostrando... O Skoba mostrando bastante luminância nessa partida. Mesmo que a diferença entre... Só que não seja tão grande. O Sofogo tá conseguindo manter... O Vitorio no neutro. Maior parte do tempo. Tá tentando spike ali. Mas não conseguiu. Com o nerf. Mas agora a Sofogo tem que usar o Smash Art. Ainda bem que o Smash Art acabou a tempo que ele não morresse, pá. Enfim. Ele tava no ar. Ele foi longe buscar o Brodyr, mas ele... Não. Não. Não acertou a segunda hit. Alto dano. Com uma paletada ali. O F-Tilt do Incerior Art. Bem... Bem bonito. Bom... Bom Air Slash por parte do... Do... Do Sofogo. E o Resultar a situação. Tentar um turnzinho ali. Bom não é. Tentou um F-Tilt ali. Mas tomou um Hard Fun. Gostando que... Estimou no Double Hit. Eu rodei pelo Feed Art. Mas quase não levou dano. Colou bem o Exerciotec ali. Controlando bem o Stage. Mas o Iffoon no Upd��, superando com uma Farm ali. Conseguiu retomar o meu. Um Brand Fun! Caralho! Com um Brenna! O Busterzinho! Bastante porcentagem na frente ali. Dá um Trow pair! Ai! Esse Dano foi bem lindo! Ele conseguiu trocar entre um hit e outro pro speed pra tomar menos dano nisso, cara. Não conseguiu down grab e o nerdinho colocou e foi banido de bard e foi pro down air e não pegou. Olha só, bom read ali, dá uns max, tira stock. Ótimo punish no rolo. Veja só, que eu vou ficar de alto. O nerdinho do chocobo é relativamente grande, ele pode colocar bastante pressão. Se ele conseguir acertar os anjos filtros de dano, é bastante dano. O bariano é bastante empurrado, bem rápido ali. Voou lá pra baixo, salve o bobo. Quase tomou o abacaxi do bem pedido. Bom, boa piada do abraço ali. É uma movimentação muito boa de parte do chupinho ali. Mas o punish vai matar, não vai. Não vai matar. Tá sobrevivendo. Botou o shieldinho, agora sobreviveu qualquer coisa. Conseguiu grab. Botou um monado smash. Vamos ver se vai sair um punish. Busterzinho, formar um dano. 160%. Acho que tinha que ficar com o smash mesmo. Finalmente conseguiu... O golpe buster. Tentou o grab ali. Au! Acertou o benéu pro hit mob. Olha só. A vantagem do chupo é que ele tinha trabalhado tanto pra pegar. Quase foi embora já. Ah não. Mizzing Poods? Mizzing Poods? Mizzing Poods... rolando de maneira violenta. Mizzing Poods. Mizzing Poods rolando de maneira violenta. Rolou um sorteiozinho do ingresso lá pro próximo Rank S, que vai ser de março, lá em Atibaia. O nosso narrador e comentarista blanco foi o vencedor de sorteio. Tá rolando outro sorteio pela página do Smash Girls BR. Sigam elas lá, dá um apoio pra página, participa do sorteio. Não tá obrigado nisso não. É, trabalha lá, participa do sorteio que tem mais uma inscrição valendo e... Vamos nessa, é game 4. É um jogo bem... Vai ser bem interessante. Yoshi's Tower. Yoshi's Tower. Eu acho que essa fase... É melhor... Eu não sei por que eles não tinham pego essa ou BattleFood antes. Mas assim, agora estamos aí na partletezinha. A impressão em plataforma que o jogo consegue aplicar é realmente grande. O louco, meu. Tem um Smash seco, já farmou 94% de dano. E esse Smash ele ia em baixo. 20 segundos de partida. E esse? O meu. Oh, cheio! O... 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 É... E agora ele se sentiu e despediu a gente tomando um jogo e uou! Uou, certo? Achei na volta. Foi um perto. Vamos embora, não. Não deu, fadinho. O gato. Com o monado do Dólar. Com... É... Bom melhor por parte do Discord. Por isso eu tenho no início o Wolf Incense ali. Não, eu acho louco como... Dá dano a esse roguinha quando ele tá com o busto aí, né? Ele já dá muito dano a troco de nada sempre. E daí ele dá um hit lag a mais. E daí tipo... Ele passa 5 anos com a mão do brother. Eu estou indo controlar o game ali com o Space com a espadinha, mas ele tomou... Nossa, o Discord leu ali que ele não ia dar alguém da Protec. Só que... Não fez nada com isso. Ele tomou um backflash ali. Tomou um boiadinho, não vai matar, mas deu... Nossa! Deu 30 anos de grande. Colou pra dentro. Deu um B neutro. Ganhou... Ganhou o Cater Stage. Agora é a situação complicada pro Discord, mas... Um parry? Não vai matar. Uh... Devolveu! Devolveu! Cinela dupla aqui e tem um par pra sair andando. Um em cada player. Sai correndo. Mais uma chinela e dá pra fazer uma corrida de 3 pé com os dois. Uh... Cadê? 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 Olha só a taunt. Nossa, no saco do Senhor! Temos 3 chinelas, vamos fazer a corrida de 3 pernas aqui dos meninos. Uh... Temos um bom ritmo! Agora... Chocobo baixou... O... 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 Não pode. É banido. É banido. Seide! Estar! Você spielt um batalho na Mega dos Giovani soco. Os Games igual! A brief da game voltinha, entreten chain devo não trocar o conservador. Na sequela Demarecaケ. Em vezinha do takenco?! Temos um ator hit! Falando no seu avso que está brigando rumando! During the game voltorer... É que mas teve um momento em que eu pensei, tipo, nossa, o Dysguard tá super cansado. É, roubou o Edguard o tempo inteiro, né? Eles nem usaram o Super Stage, sabe? Uma partida foi o tempo inteiro, né, Edguard, então... Vom, né? Chegou no início, já do golpe. Eu ganhei ali 33, mas já tomou 20 também. Então, a F-23, ai. Eu acho que vou smash, eu não sei o porquê. Pois é. Tipo, ele não vai matar agora, entendeu? Conseguiu dar um... Vom? Ah, no final da incivilidade do Vom, o Smash ali tava telegrafado. Muito bom! Buster? Acho que ele vai dar um daninho ali pra colocar ele no grau. Não conseguiu dar o Leg Threat, o Merzinho, é que a gente não conseguiu. Vom? Ah, tomou de graça ali. Nerg. 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 Eu não sei se é o Nera ou se é o Fer. O Fer começa por cima e o Nera começa por trás. E eles vão... Ah, não! Uh! Eles vão voltar. Eles vão voltar. Beleza. Eu sei que você pegava o que eu tenho aqui. Tinha uma espada nas costas do gato ali. E passou o Stray. E ele também te matou? Matou. Não pode falar pra mim se ele te matou. Eu ia falar que qualquer tilt era kill, aí ele... Ok. Aí do Hulk eu vou falar que eu volto bingo. Não vai rolar? Não vai rolar nada. Fogou. É. Acho que ele foi um... De alguma maneira eu não sei o que ele foi. Ele foi parar muito longe. Isso aí... Eu não tinha o que fazer. Se parar não tinha pulo. Só triste. Tem a partida bem acerrada entre os dois. Sentou, puniu, rolou pra dentro. Mas ele rolou pra fora. Sabe a mim. Não parou pra dentro. Como? Bom que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que isso não foi muito... Ai, olha o dano. Tô provando ali o center 3 do gato. Então vai rolar pro energy. Bom... Bom pé ali por parte do discard. Tá mantendo o center 3. Então o gato tem que fazer. Bem, eu acho que os dois players estão jogando relativamente bem. O jogo tá bem equilibrado e... Qualquer... Boa! É, o gato não volta. Nem que ele tivesse o pulo ele não montava ali, velho. O... O discard... Tomou um... VODMOD ali do soproco e... Tomou um... Tomou um... Tomou um stock por causa disso. Ela não vai correr atrás. Mas... Assim... Nessa portantagem ele consegue dar um... Punished Heart aí. Huuuuhuuuuh. Faz tudo. E nessa fase... Espeço muito. Ó... Quase morreu. Não... Mas... Equivalente é isso, ó. Focou o Buster... Olha, Buster bem riscado de futa só, né? Já era. Não era... Não era. Não. Acho que agora qualquer... qualquer throw do throw mata. É, na hell não, né? Tá com... ... o... ... o... ... o... ... o... ... muito bom... ... a movimentação ali. Aproveitou bem o... ... o... ... o... ... o... ... mas... ... tomamos um neutro... ... não até... ... sobrevivendo muito... ... o... ... o... ... o... ... o... ... o... ... 178% ... é... ... Micro Space... ... o... ... o... ... o... ... 187, velho. Acho que o... ... o... ... o... ... tá... ... com muita dificuldade pra matar... ... o Shulk, o Shulk se votando Perseverante... ... o... ... meu Deus... ... mas agora, ó... ... 60% por parte do Discord... ... se ele pode acessar 1 de essa altura no campeonato... ... ele consegue... ... passear com o gato e ir embora. ... mas se o Discord acessar 1 string... ... já era vontade... ... ah... ... ui... ... ah... ... mas aí é complicado... ... ele teve bastante paciência ali... ... ele perdeu bem... ... não vai matar... ... mas... ... tem pulinho... ... lá pra dentro... ... boa pro Shulk... ... o Shulk tá telegrafando... ... a movimentação do Sparge ali... ... tá... ... ativando o vídeo... ... também gostou muito... ... o... ... botou o Shield... ... mas... ... boa conversão do Sparge... ... mas... ... aproveitou que o boneco... ... não... ... não... ... não... ... nem... ... nem... ... foi pensando... ... que ele podia... ... pra dar dano... ... voltou pra fase... ... esse é um tilamento... ... Backlash... ... ui... ... esse rolo... ... muito bem... ... ele foi executado... ... olha só... ... cara... ... o Drogo tá quase... ... ele... ... tentou o Upshoot ali... ... nossa... ... meu Deus... ... o Sparge quis um Hard Punish... ... mas não foi punido... ... um Revenge... ... olha velho... ... ó... ... se ele acertar um Revenge... ... com o Meplado... ... o Shulk evapora... ... mas... ... qualquer coisa que o Shulk fizer... ... nesse jogo... ... no momento... ... mata... ... ui... ... ui... ... foi embora... ... oxe... ... foi embora... ... foi buscar o gato... ... muito bem jogado... ... por parte do... ... do... ... do... ... do... ... do... ... do... ... é... ... vamos agora... ... dar... ... um momentinho de... ... alguns instantes... ... para o nosso amigo... ... tomar um... ... excelentíssimo gole d'água... ... e vamos agora...